Olá pessoal, boa tarde. Gostaria de fazer hoje mais um vídeo de russo, né? E hoje nós vamos abordar um assunto muito legal, que são os cumprimentos. Em inglês é greetings, em russo é privêstia, são os cumprimentos em russo. Quando você diz bom dia, boa tarde, como vai, e nós temos os cumprimentos em russo, né? Nós vamos começar uma série de vídeos, porque existem muitas formas de se cumprimentar em russo, né? Então vamos ao primeiro vídeo, né? Nós vamos aprender a dizer olá em russo. Cumprimento de russo, número um, né? Dizer olá. Olá é zdrastuítsin. Zdrastuítsin, ou então zdrastuí, que é uma forma mais informal, né? Ou então zdrasti, que é uma forma que não é muito educada de se cumprimentar alguém, né? Em russo, em zdrasti, quer dizer olá também, mas não é muito educado, né? Ou então breveti, né? Tudo isso quer dizer olá, essas quatro palavras aqui, né? E como se diz como vai em russo, né? Você tem várias formas de dizer como vai também, né? Você pode dizer kakdila, né? Que é kakdila, aliás, né? Que é a forma mais comum. Você pode dizer uma forma informal, que é kak, o vazdila. Uma forma, uma outra forma, uma forma formal, que é kak, o vazdila. Uma forma informal, que é kak, o tibiadila. Que é uma forma informal, né? Ou então você pode, outra forma, outra maneira formal de você cumprimentar alguém é kakvipajvayet. Como tá aqui, kakvipajvayet. Você pode dizer também informalmente kakvipajvayet, que é o que tá aqui embaixo, né? Então, kakdila, kak tibiadila, kakvipajvayet, são formas, são maneiras informais de você dizer como vai. Maneira formal é kakvipajvayet, entendeu? Então, são essas as formas de dizer como vai, né? E como seria a resposta, né? Tem várias respostas também. Você pode dizer harashon, quer dizer, vou bem. Otim harashon, vou muito bem. Né? Ploha, quer dizer, vou mal. Minha, otim ploha, eu tô me sentindo muito mal. Né? Ou então você pode dizer, o minha sou atlítina. Quer dizer, eu vou maravilhosamente bem, vai tudo bem comigo. Né? Você pode dizer atlítina também. Né? Que quer dizer, vou otimamente. Entendeu? Então, são essas as formas de você... É... De você dizer como vai, e a resposta como vai. Né? E o olá também. Né? Aí, qualquer coisa, eu complemento no próximo vídeo, né? No próximo vídeo, nós vamos continuar. Não esquecendo também, que nós vamos ver nos vídeos seguintes, os cognatos em russo. Conforme nós tínhamos começado a ver no vídeo anterior. É isso aí. Boa tarde pra vocês. Fiquem com Deus.